Bom dia pessoal, eu vou fazer esse pequeno vídeo aqui para exemplificar, explicar melhor como é que é essa cópia do registro semanal, tá? Vejam, vocês vão abrir aquele link que receberam e ele vai direto para o ensino remoto, que é o drive da Presidente Kennedy, ok? Eu vou pegar como exemplo a fase 4, tá? Na fase 4 eu vou pegar aqui Ciências, Ciências e você vai abrindo dentro da sua pasta, certo? O Planejamento Semanal, a pasta de Planejamento Semanal, tá aqui. No que a gente vem aqui vai ter um modelo, então essa modelo a gente não altera, a gente vai fazer o seguinte, Você vem com o botão direito do mouse, clica uma vez, vai abrir essas opções, você procura onde tem fazer uma cópia, aqui ó, fazer uma cópia Clica novamente, só um clique em cima com o botão esquerdo, ok? Aguarda um pouquinho e ele vai fazer essa cópia que vai surgir aqui, certo? Veja, após feita essa cópia, novamente em cima da cópia, com o botão direito, você vai dar um clique, ok? E vamos agora renomear, tá? Vamos renomear essa parte, esse arquivo. Então vai ficar com, é, Elisângelo, Ciências, fase 4, de 1 a 6 de junho, como exemplo. Tá? E uma vez iniciado assim, a gente vai continuar fazendo todas as demais com o mesmo nome. Lembram, né, desse detalhe. Pronto. Renomeado, agora sim você tem como abrir o seu arquivo e dentro dele você preencher com o que se pede, tá? Você vai abrir o seu arquivo. Pra mim não vai abrir pra mobilizar porque esse aí só quem pode alterar é vocês. Ela vai surgir dessa forma aqui. Certo? Eu renomeei, o arquivo vai ficar com esse nome, que é o que a gente fez a renomeação. E aqui a gente vai colocar os dados. Escola, professor e o período, que é o quê? De 1 a 6. Que foi aquele que a gente usou como exemplo. Tá? Do mês 6. Certo? Então, quais são os componentes curriculares que eu atendo? Ciências. Né? Que aquela pasta é a de ciências. Da fase 3. Que é a pasta que você está com ela aberta. Qual o período que você está fazendo esse trabalho? À noite. Tá? Então, o que é que houve aqui? Ciências naturais. Live. Tema. Célula. Ou. Tipos de célula. Como exemplo. Tá? Então, aqui você vai fazer o irresistos que você deu. Qual for a forma que você aplicou a aula. Tudo que você precisar, você vai ter aqui como orientação. Logo aqui abaixo. Para vocês fazerem esses preenchimentos. Essas são as orientações. Na verdade, o meu intuito desse vídeo aqui foi para mostrar a vocês como fazer a cópia. Para vocês estarem fazendo esse preenchimento. Ficou claro? Obrigado. Tchau. Tchau.